O Instituto Nacional de Meteorologia faz um alerta para umidade relativa do ar que está extremamente baixa. Variando hoje aqui em Três Lagoas entre 20 e 12%. E olha só, hoje aqui a temperatura mínima foi 14 graus e a máxima chega aos 31 graus. Gente, esse alerta, ele estava em alerta amarelo, porém, né, a cada dia que passa o tempo está mais seco e a umidade diminui mais ainda. Então, estamos em alerta laranja. Nós, né, eu, Israel Espíndola, nossa equipe, sempre falamos para vocês cuidarem da saúde, tomar bastante água. Hoje pela manhã tinha uma névoa, né, de... Como que eu posso dizer? Uma névoa aqui em Três Lagoas de tempo seco, de poeira nas ruas aqui em Três Lagoas. Então, olha, cuida bem da sua saúde, toma bastante água. Como diz o Israel, né, uma toalha molhada é válida. Hoje a voz dele, vocês podem perceber que está bem melhor do que ontem, né, mas assim, muita água, bastante hidratação. Nós vamos agora lá para fora para saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Meu diretor, por favor, pode colocar aqui na nossa janela do TVC agora, olha, imagens aqui da capital da Celuose. Logo ali na entradinha, próximo ao shopping, né, aqui em Três Lagoas, algumas nuvens no céu, depende da área aqui de Três Lagoas, temos nuvens ou não, né. E o tempo continua assim, tempo seco aqui na cidade e não tem previsão de chuva. Nem para Três Lagoas e nem para as demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul, que a gente vem falando aqui todos os dias. Mas agora a temperatura amanhã vai aumentar um pouquinho, viu? Hoje a máxima é de 31 graus, amanhã a máxima é de 32. Vamos conferir aqui no nosso painel como que vai ficar o tempo amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades. Olha só, mínima amanhã é 15, máxima é 32. Brasilândia, mínima por lá é de 14, máxima de 32. E Água Clara, mínima de 13 e máxima de 32 graus. Aparecida do Taboado, mínima de 15, máxima de 32. Paranaíba, mínima de 13, máxima de 32 graus também. Inocência por lá, mínima é 16 e a máxima de 32 graus.